Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Iguatemi, a operação de gestão de propriedades, mais fortemente de shopping de alta renda, basicamente aquilo, Resultado, novamente, muito positivo, trimestre sem muita exploragem, tem recorde de vendas, o Sky Gallery em Campinas 100% já alocado, 56% ocupado, então já tem ali um movimento sendo gerado por isso, acompanhamento da contínua evolução da operação que a gente faz aqui, novidade do bairro Casa Figueira em Campinas no primeiro trimestre de 2023, daí desenvolvido e explicado a fundo o projeto de longuíssimo prazo, na tela um pouco do acompanhamento com um desenhozinho da pavimentação do local. A evolução do preço do ativo na tela, muito aquém do que eu tenho como expectativa, ainda vejo com um caminho muito positivo. Pra quem acabou de chegar no ativo, eu aconselho explorar as análises anteriores que estão aqui embaixo e dão mais cor, dado que aqui vai ser um acompanhamento muito tranquilo, tá aqui embaixo o que eu digo na descrição do vídeo. Do Diligence, bem positivo, a gente vê, same store sales, same area sales, same store rent, e same area rent, basicamente as vendas por mesmas lojas, aluguéis das mesmas lojas, e venda das mesmas, e aluguéis das mesmas áreas, e vendas das mesmas lojas, começou a confundir tudo. Muito positivo todos eles, tá aí na de implência, muito positiva também, bem baixinha, 0,1%, se não me engano. A taxa de ocupação estável, tá aí dentro da estratégia da operação, de só fechar aluguel com o preço certo, e operações que façam sentido nos shoppings, não fechar por fechar, porque aquilo ali, como dito pela crise, a CEO, médio e longo prazo, começa da dor de cabeça. A evolução das vendas e aluguéis por metro quadrado, também bem positiva, é um dado mais recente, que eles começaram a colocar, se não me engano, no trimestre passado. No que tange o operacional financeiro, sem linearização, como desde o começo lá da pandemia, a gente usa, sem infracommerce e sem swap, no consolidado a gente tem receita líquida com crescimento de 16,4% year-on-year, verso o mesmo período do ano passado, o EBITDA 18,6% de crescimento year-on-year, a margem vai de 6,66%, 66,6%, no mesmo período do ano passado, para 67,9% neste, continuidade da evolução, melhoria da eficiência, lucro líquido com crescimento de 86,6%, a margem em 27,8%, uma forte melhoria, FFO com crescimento de 52,3% year-on-year, FFO, Funds from Operation, basicamente fluxo de caixa para operações de gestão de propriedade. Lembrando sempre que aqui a gente tem incluídas tanto as operações de shopping quanto as de varejo que ainda estão naquele processo de atingir o break-even. Sem necessidade de abertura nesse trimestre entre o retail e o shopping, todo trimestre a gente faz, nesse daqui eu não vejo necessidade, a gente tem a continuidade da caminhada paulatina do retail para o break-even, para zerar o EBITDA negativo, agora com o Iguatemi 3,65% sendo repensado em como ele se encaixa ali na operação. Nesse momento sem forte crescimento, então a gente deve ter aí algum tempo ainda até atingir esse break-even, nada que seja o fim do mundo, mas sem crescer desesperadamente se a coisa não está encaixando direito. Shopping puxando o resultado como o esperado. Resumindo, a operação com evolução bem positiva, eu não vejo sentido em esmiuçar detalhadamente receita, custo, despesa, o foco aqui é na floresta, não na árvore. A alavancagem em 2,36x, zero preocupado, casado com o que a gente vem falando, com relação ao desembolso da compra do JK, Iguatemi, mais do que conversado aqui no canal. Vale pontuar que grande parte da dívida está vinculada ao CD, o que deve liberar a melhoria no resultado líquido forte com cada redução dos juros, uma vez que a passagem aqui do ganho deve ser direta. A minha posição está aqui do lado, convertida de GTA III para a IGTI 11, quando teve aquela mudança corporativa, só para vocês saberem. Tem o cliente com posicionamento melhor do que esse, esse aqui não é o melhor posicionamento que a gente tem aí, considerando outros clientes. Está a operação evoluindo muito bem, como comentado e esperado, longo prazo, bem alinhado com drivers de crescimento, com motores de crescimento. Iguatemi, 365 um deles, retail outro. Está agora também com Casa Figueira, mas muito diluído no tempo. Positivo no Andelez, mesmo assim, mas muito diluído no tempo. Gosto da operação para a composição do portfólio, única do setor que eu vejo como interessante, dado o vínculo ao nicho de alta renda. A gente vai ter aumento de posição mediante a liberação de caixa, se o preço tiver abertura. Está aí dúvida! Dúvida dou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende com essa bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e segue a análise aí. Valeu, galera! Beijão!